LULU KIDS Atrás abrigo, debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Domem os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo O bico traz Comida, na asa Traz abrigo, debaixo Das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Domem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Sambalele 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 Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Como é que cê namora? Põe um lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Sambalele 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 Pisa na barra da saia Sambalele Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Oh, morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou-me embora Digo adeus